Olha, ainda falando de acidente, agora eu quero pedir a sua ajuda para tentar identificar um irresponsável. Imagine só a velocidade que esse rapaz estava em cima de uma moto ao atropelar um idoso. A vítima, o idoso morreu na hora, o rapaz depois da batida acabou pegando a moto, segundo testemunha, subiu como se nada tivesse acontecido e fugiu. Só que o idoso, minha gente, com ferimentos gravíssimos, morreu. O motoqueiro sabia o que ele tinha feito. Ele percebeu que tinha sangue, que tinha uma pessoa ali agonizando no chão. E ainda assim não se importou com a situação. Por que será, hein? Repórter, semana e amanhã se termina de contar a história. Põe na tela. O acidente foi na rua Coronel José Carvalho de Oliveira, paralela à Avenida Salgado Filho, no Uberaba. As marcas do atropelamento ainda estão no asfalto. Na noite do último sábado, o idoso de 60 anos, que morava ali na região, foi atingido por uma moto que estaria em alta velocidade. A situação chegou para nós aí com uma vítima de atropelamento. Segundo informações no local, é o atropelamento por moto. Chegamos no local, já tinha alguns populares fazendo a reanimação dessa vítima, mas a mesma já se encontrava em óbito. Um senhor de 60 anos, aparentemente ali não vimos lesões graves nele, né? Mas a vítima já estava em óbito no momento da chegada da ambulância. Com a força do impacto, Sérgio Valesco foi arremessado por alguns metros. Um socorrista que estava abastecendo na hora do acidente, ainda tentou ajudá-lo, mas o idoso não resistiu. Enquanto as pessoas estavam tentando salvar a vida do homem, o motoqueiro aproveitou e fugiu. Eu só vi quando o cara bateu no senhor de 12, daí caiu ali assim a moto, e depois ele pegou e saiu empurando a moto só. Até lá embaixo, daí a moto pegou e ele se mandou. A Delegacia de Delitos de Trânsito vai investigar o caso. Câmeras de segurança da região podem ajudar na identificação do motociclista. No final da tarde de domingo, o corpo de Sérgio Valesco foi enterrado nesse cemitério da capital. A família do idoso, mesmo muito revoltada, preferiu não gravar entrevista. Olha, eu reforço, se você sabe quem é esse motoqueiro, por favor, entre em contato com a polícia imediatamente.